O Tribunal de Justiça criou um grupo de magistrados e servidores para implantar em todas as varas e comarcas do Estado a videoconferência, permitindo julgar com mais celeridade e com economia de tempo e de recursos os processos, principalmente os que envolvem réus presos. É mais uma ação do programa de celeridade do Tribunal de Justiça. Continue acompanhando as notícias nas nossas mídias sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto